Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui um caso apresentado de porte ilegal de arma. Foi apresentado aqui o Antônio Wenderson Ribeiro, de 21 anos, morador da Vila Conceição, aqui em Santa Inês. E a história é a seguinte, o esquadrão pretoriano da polícia militar estava fazendo rondas na Vila Conceição, quando abordou o Antônio Wenderson. O Antônio Wenderson disse que estaria tentando localizar uma moto roubada de um parente dele. Só que a polícia notou que na cintura do Antônio Wenderson, segundo o boletim de ocorrência, estava um volume desproporcional. E quando quiser abordar o Antônio Wenderson, de acordo ainda com o boletim de ocorrência, o Antônio Wenderson correu. A polícia perseguiu o Antônio Wenderson e ao conseguir imobilizar ele, encontraram o revólver calibre .32. O Antônio Wenderson disse que esse revólver não era dele, é laranjada. Vamos ouvir aqui o Antônio Wenderson. Antônio, esse revólver é teu? Negativo. Como é que foi essa situação aí? A situação é que o... o que não aconteceu agora para o cara é isso. Os caras... eu fui na rota aí para ver se eu vi os caras, eu nem pudei para me avisar a polícia aí. Na hora lá, os caras... os caras avisaram, eu fui... me espontei com os caras lá na esquina, do lado do Campão da Vila Marconce, tá ligado? E esse revólver? Rapaz, eu acho que foi bem na hora lá, que eu... voltando agora para o cara aí. E nós que eu fui chegando em casa lá na esquina, tinha um bocado de moleque aí, que sentou aí fumando, mesmo de moleque fumando maconha, tá ligado? Foi na hora que eu caí lá, eles chegaram lá e me pegaram. Você é usuário de drogas? Negativo. E essa tatuagem aqui? Não significa nada não. Muito bem. Parecida com uma folha de maconha aqui. Mas não tem nada a ver com isso, né? Negativo. Sua arma não é sua? Negativo, peço alarejado, hein? Apesar do Antônio Anderson se defender e dizer que não tinha nada a ver com essa arma que foi encontrada com ele, o boletim de ocorrência diz outra coisa, que estava na cintura do Antônio Anderson, ele fugiu, correu da polícia, e a polícia, ao imobilizar ele, acabou encontrando esse revólver calibre 32. Resultado? Ele veio parar aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e vai ter que se explicar com a justiça.